Fala galera, beleza? Luciano aqui de novo e hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de atualização Isso mesmo, vídeo de atualização do meu vídeo anterior Anterior não, faz três anos que eu postei um vídeo aí ensinando a pular protetores de link, né? E então eu tô trazendo hoje uma atualização Então, pra começar, no vídeo anterior eu mostrei como você... Como passar os protetores de link pelo código fonte Então eu recomendo que você assista o vídeo anterior, tá? Vou deixar o link aqui Vídeo anterior, muito bem Clica nessa parte aqui e você vai lá pro vídeo antigo Muito bem, então Vamos começar aqui Deixa eu fechar aqui o Paint Muito bem Não, não quero salvar Muito bem Então, começando galera, eu tô usando a lente do Windows Tá? Pra dar uma aumentada aqui pra vocês E vamos lá Primeiramente, é obrigatório que você use o Firefox Lógico, o melhor navegador Fora o Opera, né? Então, vamos lá Abra o navegador Aí então você vai vir aqui Ó, tô usando o mesmo tema Então, você vem aqui no... Aqui nessa porcariazinha laranja Isso é claro pra quem usa o Windows 7 E você vai na guia complementos Ou... peraí deixa eu ver Ou Ctrl Shift A Muito bem Então você vai vir aqui em adicionar Aqui em cima no pesquisar complementos Você vai colocar Desprotetor Vai dar um Enter E lá está Desprotetor de links Versão 1.2.13.1 Pode mudar isso aqui galera Tá bom? E você vai simplesmente clicar aqui em Instalar Muito bem Recebendo Pronto Instalou Agora você reinicia o navegador Vai dar os segundinhos Muito bem Voltou Pode fechar a guia dos comprimentos Certo Agora Aqui no Google Eu já tenho um site salvo aqui Eu vou abrir ele então Download e inatividade paranormal Eu não vou baixar o filme Mas é só um exemplo Então tá aqui Sinopse Tudo Tal Tal E aqui nós temos os nossos Servidores de download Temos o Mega Que é o Mega Upload Voltou Amém E... Bom Eu escolhi um qualquer aqui Deixa eu pegar o... Pegar o Deposit Files mesmo Ok Muito bem Agora você se pergunta Beleza Eu cheguei no protetor de link E aí O que que tu ia me ensinar? Simples Deixa eu tirar a lenta daqui Deixa eu esconder essa porcaria Ah Legal Minha barra do window sumiu Bom Beleza Lembra que você baixou aquele... Aquele complementozinho? Então Olha bem aqui no cantinho da tela Olha só Tá vendo se... Essa porcariazinha aqui Pera aí Deixa eu mandar o layout Deixa eu vir aqui Modo de exibição Vamos colocar aqui Ancorado Certo Agora vai ficar melhor Então Aqui no canto Vocês tem aqui Esse íconezinho que apareceu agora no navegador Lembrando que isso no Firefox é claro Se você usa o Internet Explorer Pelo amor de Deus Se mata E se você usa o Chrome Eu não tenho palavra pra você Mas vamos lá Você vai simplesmente clicar aqui Ele vai carregar aqui Vai aparecer essa imagem vermelha aqui Não Não se preocupa Não é vírus E pronto Voila Tá aqui o download galera Só clicar aqui É download regular Esperar aqui os malditos 60 segundos Que eu não vou esperar Enfim É só eu queria ensinar vocês A usar esse complemento Pra esse navegador E é isso Terminou O vídeo fica por aqui Se você gostou Dê like Se você gostou mesmo Você compartilha Não deixa de assistir o vídeo anterior Também lá Que também é uma boa alternativa Se você Não tem capacidade suficiente Pra baixar o complemento desses Aí você pode usar o código fonte Que você vai ter que simplesmente Deixa eu voltar lá Volta Volta de novo Ok Você vai ter que simplesmente Iplicar Ctrl E Caralho Fecha Ctrl E Vamos Que droga Bom Beleza Código fonte Isso Aí você Ah Lembrei Ctrl F Ctrl F Muito bem Aí eu escolhi qual mesmo Assim Eita Poxa Bom Por aqui ele não achou Então Quebrou o galho mesmo Isso aqui Olha lá Desportador de links E pronto Tá aqui o site Só baixar Faça bom proveito Fui Deixa o likezinho aí E se inscreve se quiser também E assiste o vídeo anterior Tá bom Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.